Quero lhes dizer que o rei vem vindo O pai está a esperar, todos santos vão de lá entrar Pela fé percebo, que ele se aproxima Estás pronto para subir, as trombetas estrugindo Não quero aqui ficar, vejo anjos a me esperar Afirmo que pela fé, Cristo está a me chamar Quero lhes dizer, o rei no céu é divino Quero lhes dizer, o rei está surgindo Quero lhes dizer, que o rei vem vindo Quero lhes dizer, que o rei vem vindo Quero lhes dizer, que o rei vem vindo